Partirandar Partirandar Não há como deter a alvorada Pra dizer um bilhete sobre a mesa Pra se mandar o pé na estrada Tantas mentiras e no fim Faltava só uma palavra Faltava quase sempre um sim E agora já não falta nada Eu não quis te fazer infeliz Não quis Portanto não querer Talvez Fiz Partirandar Fiz que chega É essa velha hora tão sonhada Nas noites de velas acesas No clarear da madrugada Só uma estrela no céu no fim Sobre o mar, sobre a calçada E nada mais te prende aqui Agora já não falta nada Agora já não falta nada 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 Tipos Que Obrigado.